Fala, galera! Beleza? Xande aqui novamente para uma segunda resolução dessa questão de geometria plana do Colégio Naval. Se você não assistiu a primeira resolução, está passando um card agora. Você também encontra o link para a videoaula na descrição do vídeo. Lá, eu resolvi de uma maneira muito interessante, porém demorada. Se eu não me engano, o vídeo ficou entre 14 e 15 minutos. O objetivo agora é resolver de uma maneira mais veloz, ou seja, um vídeo mais curto. Vocês já ouviram falar sobre um tal de Teorema de Burlê? Que? Teorema de Burlê? Onde que eu encontro isso, Xande? Tem aqui no canal um vídeo específico sobre Teorema de Burlê. Vou colocar aqui na tela. Olha só essa parada aí. Teorema de Burlê. O link está na descrição do vídeo e está passando um card agora para o Teorema de Burlê. Eu vou aplicar esse teorema e a questão fica tranquila. A gente destrói a questão de geometria plana a partir do Teorema de Burlê. Já que eu estou falando sobre o Teorema de Burlê, vale a pena mencionar também o Teorema de Poncelet. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o Teorema de Poncelet. Almeja Colégio Naval, eu considero interessante você conhecer os Teoremas de Burlê e Poncelet. E tem os vídeos aí gratuitos no canal. Por que não assistir? É de graça. Então também está passando agora aí um card. Você encontra o link na descrição do vídeo. Nessa questão nós aplicaremos o Teorema de Burlê. Eu mencionei o Teorema de Poncelet. É que na demonstração do Teorema de Burlê, eu utilizo o Teorema de Poncelet. Então vale a pena conhecer os dois aqui. Mas para essa questão vamos aplicar especificamente o Teorema de Burlê. Então volta aqui. O que diz o Teorema de Burlê? Olha para essa figura aqui, que inclusive é parte lá do vídeo do canal. Nós temos o triângulo ABC. Perceba que tem uma circunferência inscrita em relação a esse triângulo. Eu tenho um ângulo aqui que é θ. Sei que esse carinha aqui vale A, esse carinha aqui vale B, esse carinha aqui vale C. Aí eu tenho aqui um ponto P. Perceba que esse ponto P é um ponto de tangência. É onde essa circunferência tangencia o lado AC do triângulo. E esse ponto P, ele vai dividir em dois segmentos aqui. AP e PC. No caso o AP a gente chama de X. E esse aqui da direita a gente chama de Y. X e Y. E o Teorema de Burlê diz o seguinte. Que a área do triângulo é igual a X vezes Y vezes a cotangente de θ sobre 2. Olha só que maneiro. A área do triângulo pode ser calculada por X vezes Y vezes a cotangente de θ sobre 2. Muitas pessoas comentaram no vídeo anterior e resolveram na hora da prova pelo Teorema de Burlê que aprenderam no meu canal. Então eu fico muito feliz. Isso me motiva demais a continuar trazendo conteúdos para vocês aqui. Muito obrigado pelas mensagens todas aí. Eu fico muito feliz em ajudar. Esse é o objetivo. O objetivo é te ajudar. É isso que eu quero. Eu quero que você vença. A minha vitória é a sua vitória. Vamos aplicar o Teorema de Burlê. Por que esse teorema ajuda nessa questão? Perceba que nós temos um ângulo claramente aqui. Que é o ângulo de 90 graus. Repara que aqui eu tenho θ, certo? X e Y aparecem no lado do triângulo oposto em relação ao ângulo θ. Então se eu olhar para cá, eu tenho 90 graus. P e Q aparecem no lado oposto em relação ao meu 90 graus. Opa! Então está na cara que a gente vai aplicar Burlê. E claro, porque eu tenho aqui a circunferência escrita e circunferência inscrita. Bom, eu pegaria o meu θ como sendo 90 graus. Então aqui seria o meu θ. Aí eu teria o θ, no caso o meu 90 graus. Olha, para esse lado BC do triângulo, que no caso aqui é hipotenusa. Nesse caso aqui já vai ser hipotenusa porque é 90 graus. Aqui, θ é genérico. Aplicando o Teorema de Burlê no nosso problema, a área do triângulo pode ser calculada da seguinte forma. Não é X vezes Y vezes a cotangente θ sobre 2? Não é o produto entre X e Y, então é o produto entre P e Q aqui. Porque é dividido em P e Q. Aqui eu tenho P e Q vezes a cotangente de θ sobre 2. O meu θ aqui, claro, seria o meu 90 graus. Estou considerando θ igual a 90 graus. Ou seja, seria a cotangente de 90 graus sobre 2. Mas qual é a metade de 90? 45. Então é a cotangente de 45 graus. E quanto vale a cotangente de 45 graus? Isso não é 1? Lembre-se. A cotangente é 1 sobre tangente. A cotangente de 45 graus. Como a cotangente é 1 sobre tangente, isso aqui é igual a 1 sobre tangente de 45 graus. Quanto vale a tangente de 45 graus? 1. Então fica 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Então, claro, para resolver por burlé, acaba exigindo que você saiba um pouquinho de trigonometria. O básico aí, né? Os ângulos notáveis. Tangente de 30 graus, raiz 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Beleza? Tem aquela raiz 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Não tem a musiquinha e tudo aí? Na tal, né? Enfim. Então, eu sei que a cotangente de 45 graus é 1. Então, esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. É simplesmente igual a 1. Olha só que maravilha. Esse cara vale 1. Então, o que nós teremos aqui? Que a área do meu triângulo é igual a P vezes Q vezes 1. É, multiplicar por 1 altera o valor. Então, vai ficar só P vezes Q mesmo. Essa é a área do triângulo. Mas a área do triângulo aqui, quando nós temos um ângulo de metagraus, ou seja, um triângulo retângulo, cateto vezes cateto sobre 2. É assim que a gente faz. Cateto vezes cateto sobre 2. Quais são os catetos? B e C. Então, é B vezes C sobre 2. Correto? Então, a área do triângulo, B vezes C sobre 2. Então, B e C sobre 2 é igual a PQ. Faço 2 multiplicando. Vai ficar o quê? Que B e C é igual a 2PQ. E aí, lembra lá do vídeo anterior? O que a questão pedia era a média geométrica entre B e C, ou seja, a raiz quadrada de B vezes C. Então, basta jogar a raiz quadrada dos dois lados aqui. E aí, isso vai dar a resposta. Qual é a resposta? Raiz quadrada de 2PQ. Uma solução veloz aí para a gente. Raiz quadrada de 2PQ, opção D. Claro, para você entender o que eu fiz aqui, você tem que assistir a aula anterior. Nem li o enunciado agora, gente. Eu já fiz essa questão anteriormente. De uma maneira agora, está trazendo uma nova resolução. Se gostou, deixe seu like. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu!